Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje eu vim aqui testar esse lápis de cor da Faber Castell Que ele é tão pastel e ele também é um lápis aquarelável Então eu tô louca pra testar desde que eu recebi Primeiro de tudo a gente vai conhecer as cores Vem 10 cores, então vamos tirar aqui Vem essas 10 cores mais este pincelzinho aqui Que pela ponta dele parece ser horrível Ai gente, eu não sei se isso aqui é bom ou não Vou tentar utilizar ele também pra poder falar pra vocês sobre o pincel Mas não me pare de ser bom não gente Espero que os lápis sejam E deixa eu ver se ele tem nome Não tem nome gente, o nome aqui das cores é tudo numérico Então vou fazer o seguinte, eu vou pintar aqui a folha E eu vou falar pra vocês o nome de cada cor E agora chegou a hora legal da gente testar ela com água Então eu peguei aqui um pincel com reservatório de água Não sei se vocês estão vendo direito Tem hora que foca o pincel, tem hora que foca a tinta Eu quero que foque a tinta Ai beleza, vamos lá Eu gosto sempre de começar da área clara Daí fazendo movimentos circulares Indo até a parte mais escura Eu acho que fica um degradê mais bonito assim E depois voltando novamente Não sei gente, virou aquarela? Virou, mas sei lá Não sei se aqui está soltando muita água Mas eu achei que perdeu um pouco da cor aqui no meio Olha, né? Vamos testar fazer diferente agora Deixa eu limpar um pouco a ponta Vou começar daqui Do escuro Indo aqui pro claro E voltando de novo Acho que funcionou melhor Então vou fazer isso com todos agora Pra gente ver como que fica Eu notei gente Que tem cor Que nem esse verde aqui Que olha que lindo que ficou Mas esses daqui parece que eles acumulam tinta na borda Olha Esses três aqui acumulam tinta Então vou fazer o seguinte Eu vou trocar Vou tirar esse pincel aqui com reservatório de água E vou pegar um pincel normal Voltei gente Agora com um pincel normal Eu acho engraçado Que desfoca Tem que ficar aqui bem pertinho Então vou molhar ele Pegar água Vou tirar um pouquinho Da água aqui E deixa eu ver qual eu ainda não usei Vou começar agora com a técnica Que eu costumo utilizar Indo até onde tem área com mais cor E voltando É gente Não sei não Tá acumulando A tinta num canto só Não estou gostando Sei lá Depois eu testo de outra forma Vamos ver Nesse outro aqui Eu vou testar Da forma Começando pela parte escura Deixa eu tirar um pouquinho da água É Esse aqui foi melhor Esse aqui ficou igual ao verde Esse aqui varia de cor Deixa eu testar isso no roxo Olha gente Vira a aquarela Vira Mas eu acho que ela se comporta De um jeito diferente Para cada cor Por exemplo Este azul E este verde Diluem perfeitamente Se misturam Fica bom o degradê As outras cores Eu estou sentindo um pouquinho De dificuldade O roxo também ficou legal Mas achei meio estranho Vou tentar usar de outra forma Eu vou pintar aqui agora Com um monte de roxo Vamos usar tipo uma paletinha Daí eu vou vir com a água Vou molhar aqui Para mim pegar a cor Peguei a cor Ah, não consegui pegar a cor não, gente Né? Achei que eu ia conseguir Pegar a cor E deixar mais escurinho Aqui Essa área aqui É, gente Dá para pintar Mas eu não faço ideia De como fazer degradê Normalmente eu conseguia Fazer degradê Nos antigos lápis Aquarela da Faber-Castell Eu falei para vocês Eu começava daqui Ia e voltava Mas vamos testar Vai Eu vou fazer um retângulo Para testar aqui E daí Eu vou pôr Aqui com bastante quantidade E aqui bem fraquinho Vou agora molhar o pincel E bora testar Então molhei aqui, ó Tô indo lá Sempre trabalhei com movimentos circulares Derreteu E volta com movimentos circulares Para fazer o degradê Ó, gente Eu vou tentar fazer Essa mesma coisa Que eu fiz aqui Com o verde Para ver se dá certo Porque eu tô achando Que essas outras cores São diferentes E vamos lá Ai, esqueci de tirar o roxo, gente Vai ficar um pouquinho de roxo, ó Então eu vou ir misturando Chego lá onde tem bastante cor E volto Olha, gente Que perfeitinho que ficou o verde O verde funciona melhor mesmo, gente Então, ó O verde, o azul São os melhorzinhos mesmo O roxo ficou mais ou menos Deixa eu ver uma cor Que eu não consegui trabalhar direito Foi a primeira Que foi o 020 Vou fazer o retângulo com o 020 Para ver como ele se comporta Opa Não tava filmando, gente Puxa vida Não tava filmando Na hora que eu fizesse Mas é apenas um teste Agora vamos testar A mistura de cores Eu gosto da mistura do roxo com o azul Eu vou tentar fazer Um retângulo Que aqui começa com o roxo Tentar usar bastante Dessa vez Cor Vou tirar um pouquinho aqui no meio E azul Ó, misturei eles aqui no meio Certo Agora vamos passar a água Eu vou começar aqui do meio Indo pro azul Diluindo bem o azul Indo pro roxo E voltando aqui com o roxo Não sei, gente Vamos esperar secar Para ver como que fica Ó, gente Isso aqui secou Daí sabe o que eu vou fazer Vou testar fazer uma segunda camada Porque eu usei aqui em cima, né? Então vou usar de novo Vou tirar a cor daqui E vou passar uma outra camada Para ver se escurece Vou pegar mais água E vou passar nessa bordinha Para ver se eu consigo Fazer um degradê Vamos aguardar Aqui onde eu acho que já secou Eu vou passar mais cor Para ver se eu consigo Fazer um degradê em cima dele Às vezes dá para usar assim, né, gente? Ó, passa a água Preenche todos os buraquinhos da folha Daí você vem com o lápis Fazendo um degradê em cima Acho que fica bonitinho Tô testando formas de usar, gente Até que é interessante a ideia Agora eu vou passar um pouquinho de água novamente E vou diluir Não sei se deu alguma diferença Vou ver depois na câmera É que para mim é que parece que não deu E aqui embaixo Eu vou tentar passar o pincel Para tirar essas manchas Que estão aparecendo na tela Para mim Então Ó, vou diluir aqui Ah, agora ficou melhor, né? Olhei aqui para a câmera Ficou melhor E aqui em cima Ficou um degradê, gente Tô achando que usar assim, ó Separado do papel, né? Como uma paleta de cores Funciona bem Bom, gente Eu acendi minha lâmpada aqui em cima Para eu poder enxergar melhor Eu não acendo ela Porque quando eu ponho minha mão Olha a sombra que fica Tá vendo? Só que sem ela Eu não enxergo direito Então acendi E eu achei assim Que os tons ficaram realmente Muito bonitinhos Mas aqui eu percebi Que se você pinta bastante Com o lápis Fica uma tinta acumulada Tá vendo? Tipo um guache Tá vendo? Daí não dilui tanto Então pode sim Concentrar mais Nas áreas que você quer escurecer Mas você tem que passar Bastantes vezes o pincel ali Para ele diluir bem Para misturar, né? Aqui eu passei duas vezes o pincel E funcionou Tinha ficado uma pintura meio estranha E depois ficou bem lisinha Então eu gostei Do resultado dessa daqui Daí agora, gente Ó, eu vou pintar Praticamente esse desenhinho Eu tinha feito Um desenho desse Faz alguns anos Só que eu não pintei Eu tinha pinto aqui No sketchbook, ó Tá vendo? De aquarela Daí agora, gente Eu vou aproveitar Para pintar Mas olha a minha mão Acho que eu vou ter que Desligar a luz, gente Senão vai ficar Minha mão atrapalhando A pintura, né? Então vou testar agora Os lápis Aqui neste desenho Enquanto eu mostro aí O processo da pintura Eu pensei em conversar com vocês E dar alguns recados, gente O primeiro deles É que amanhã Dia 23, tá? Gente, 23 de outubro De 2022 Amanhã é o último dia Para vocês enviarem Os desenhos de Halloween Então se você não terminou Seu desenho ainda Corre aí para enviar Que amanhã é o último dia Tá certo? Para facilitar a vida de vocês Eu vou deixar aqui Nas descrições do vídeo Na primeira linha, gente O e-mail que vocês precisam Me enviar o desenho, tá? O e-mail correto Se você é novo aqui no canal E não sabe do que eu estou falando Vou deixar aqui embaixo Também nas descrições O vídeo que eu explico Tudo certinho Como faz para participar Do envio de desenhos De Halloween Então veja lá Se ainda dá tempo De você participar Vai que você tem Um desenho de Halloween Aí já pronto E daí você vê Como envia, tá bom? Outro recado legal Que eu queria dar para vocês É que eu fui convidada Pelo Thiago Spiked Do canal Crass Converso Oficial Para mim ir participar Do stand dele Lá na Comic Con Gente Então dia 3 de dezembro Que é um sábado Eu vou estar na stand Da Crass Das 2 às 3 horas É uma hora só Que eu vou estar lá No stand dele E ele liberou Esse espacinho para mim Para vocês estarem indo lá Me cumprimentar Me conhecer E todo mundo Que for lá Me ver Vai ganhar Um postcard O que é um postcard? É um cartão postal Com uma arte Minha autografada Ai gente Olha que legal Eu fiquei muito feliz Eu acho que vão ser 200 postcards Então as 200 primeiras Pessoas que chegarem Lá no stand Do horário Das 2 às 3 Vão estar ganhando Gente E vai ser a brutinha Muito fofinha Então pessoal Se você vai Na Comic Con No sábado Do dia 3 Passa lá no stand Da Crass Para me conhecer Me dá um abraço Que eu gostaria muito De conhecer cada um de vocês Do dia 3 E aí Troka Tchau, tchau. Terminei de pintar e agora Vim falar pra vocês o que eu achei Deste material. Eu acendi a luz Gente, pra ficar um pouquinho mais claro e ficar As cores mais bonitinhas, mas olha A sombra que a minha mão faz. Tive que pintar Tudo meio que no escuro aqui, pra só a luz Ali da janela vir Mas tá bom, agora vai aparecer Sombras. Olha gente, ficou Bem bonitinho, ficou bem pastel. Gostei Bastante. Eu consegui Fazer degradê. Uhul Bom gente, uma coisa que eu esqueci de mostrar Pra vocês e também não sei É esse pincel que veio com Os lápis de cor. Ele é bom? Gente, eu acho que não, porque as cerdas Não são nem de pelo. É uma cerda Dura. Parece nylon Sei lá gente. É ruim, hein? Não sei se está tendo Foco. Deixa eu ver se está tendo foco Vou tentar fazer um degradê com isso aqui Vamos ver se funciona Aproveitar o roxo mesmo Que eu já estava usando Eu vou aqui Fazer uma pintura Show Vou pegar água com isso Peguei água E estou aqui espalhando Gente, eu julguei o pincel Mas eu estou achando Que é bom Ele conseguiu fazer um degradê legal Uou Fiquei chocada Vou até pegar outra cor pra testar Gente, eu estou chocada Sério Será que é por ele ser duro Funciona melhor com lápis aquarela? Nunca testei Eu nunca testei pincel duro Com lápis aquarela, sabe? Sempre foi pincel bem assim Molinho, sabe? De pelinho Por quê? Porque conforme você passa várias vezes O papel está molhado Pode rasgar a folha Então eu achei que isso aqui Ia ser muito ruim Mas eu estou admirada, gente Vamos tentar de novo Vamos lá A gente pega E vai indo pra cima É, mais ou menos, gente Ele não conserva muita água no pincel Mas sim Dá pra fazer degradê assim com ele, gente Será que eu consigo fazer esse efeito aqui Que eu tinha feito? Vamos ver A pessoa pega do nada E vai testando um monte de coisa Nesse vídeo vai ficar longo desse jeito Gente, mas eu sempre quero fazer algo a mais, né? Aí, Mônica, pinta devagar Não pinta forte Pinta fraquinho Pintei fraquinho Pintei fraquinho Agora vamos testar Molhei o pincel Aí eu tiro o excesso aqui Nem sei se precisava tirar Porque ele não acumula água nele, né? Molho aqui o meio Até acabou a água Melhor não secar o pincel no papel Então molhei aqui no meio Vou ir pra cima Pegar a cor Vou ir pra baixo Já tá rasgando Gente, tá rasgando o papel Não dá Rasga o papel É, gente Não dá Só porque eu estava começando a gostar dele, gente Então não Ele não é bom E sobre os lápis Bom, gente Eu consegui pintar um desenho com eles Mas eu achei um pouco difícil de trabalhar com eles Bom, pessoal Então é isso Esse é o vídeo de hoje Esse foi o resultado O desenho ficou muito fofinho As cores estão bem pastéis Bem fofinhas mesmo Fica bonitinho o desenho Dá um pouquinho de trabalho Mas dá sim pra pintar bem com esses lápis de cor Fazer degradê E fazer um efeito de aquarela muito fofo E é isso, pessoal Se gostaram do vídeo Clique em gostei pra ajudar o canal Deixa seu comentário aqui embaixo Porque eu adoro ler os comentários de vocês E eu leio todos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau